Fala aí pessoal, meu nome é Hilton e eu tô trazendo aí mais um vídeo da minha série sobre aquarismo faça você mesmo, tá? Dessa vez é sobre a montagem da bota. Antes de mais nada eu quero avisar vocês que esse vídeo é um pouco mais longo do que eu costumo fazer, porque a bota foi realmente uma parte mais complicada para você fazer. Você tem a furação do vidro, você tem a montagem da bota, tá? As medidas, então o que eu tive que fazer? Eu tive que, para não dividir o vídeo, para não ficar vários vídeos sobre o mesmo assunto, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu vou mostrar para vocês todos os passos da criação da bota, tá? Vou mostrar para vocês como ela está funcionando, tá? Os erros que eu cometi para que se vocês quiserem se aventurar a fazer um de vocês, vocês possam corrigir esses erros, tá? E fiquem. Agora eu vou mostrar para vocês já o serviço pronto, né? Já a bota pronta e funcionando. E já vou mostrar para vocês ali alguns errinhos, tá? E vamos falar sobre a bota funcionando aqui. Antes disso eu vou falar sobre os custos, tá? Do aquário. Eu tenho adiado nesse momento até agora, né? Vocês viram que eu já soltei dois vídeos sobre o aquário principal, um montando o aquário, um furando, né? Então agora eu vou falar sobre os custos desse aquário com a bota, tá? Já ele pronto. Então os vidros do aquário, né? Do tanque principal ficou em 331 reais. Foi utilizado um tubo de silicone transparente para fazer a colagem dos vidros. Os vidros da bota, só os vidros da bota, foi 77,50, tá? E usei dois tubos de silicone para fazer não só a colagem da bota, com a laminação dos vidros. O que é a laminação dos vidros? É preencher o vidro todo com silicone preto e colar um no outro. Eu vou explicar, vou mostrar isso para vocês mais adiante no vidro. Eu utilizei uma flange de 32 milímetros, que é para a caída da água principal, e duas flanges de 25 milímetros. Uma que é de retorno da água e outra que seria o ladrão. Eu cometi alguns erros no ladrão ali, vocês vão ver, tá? Tem uma pequena gambiarra feita ali posteriormente, que eu vou explicar para vocês o porquê. E ali eu usei quatro joelhos e duas luvas. Então, o aquário principal, tá? Eu não vou considerar ainda a hidráulica abaixo do aquário, né? Está montado aqui com uma hidráulica provisória, eu vou mostrar para vocês, mas eu não vou considerar essa hidráulica nos custos não, tá? Porque eu estou considerando somente a peça principal do aquário principal. Essa hidráulica de descida de água para o Samp, eu vou fazer as contas dela na hora que eu for fazer a montagem de dry down. Então, o tanque principal, com a bota já montada, ficou em 630 reais e 40 centavos. Eu vou, na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar a relação completa de material e todas as medidas de todos os vidros, para quem quiser seguir, ter pelo menos uma referência, tá? Fiquem agora aí, eu vou mostrar para vocês o Samp funcionando. O Samp não, o aparelho. Isso aqui é a parte de dentro da bota, que ninguém mostra, tá? Você tem aqui, nesse pé aqui, é o retorno de água que vem lá do Samp, né? Essa bombinha sobe por essa tubulação. E aqui, divide o fluxo de água para retornar. Esse aqui é o ladrão. Eu vou explicar já já para vocês o que acontece. Vocês podem perceber que eu tive que fazer uma emenda aqui, tive que deformar um pouco o tubo aqui, tá? Isso aqui foi um erro meu na hora de fazer, de calcular. Vocês vão perceber que esse cano, ele vinha até aqui, mais ou menos, tá? E tinha uma... Um corte de 45 graus, né? E eu não estava conseguindo fazer a regulagem adequada. Apesar de que a bomba que eu escolhi aqui, que eu comprei, ela é muito fraquinha para esse Equário, tá? Eu vou ter que comprar uma nova bomba, porque senão eu não consigo fazer a regulagem adequada. Deixa eu chamar esse pouquinho aqui. Eu não consigo fazer com que... Com essa bomba, eu não consigo mandar o mesmo fluxo de água que eu recebo. Então, eu não consigo regular. Essa bombinha é de mil litros. Eu não vou falar a marca, mas vocês devem conhecer. Essa bombinha é muito famosa aí no mercado. Eu não vou falar o nome dela, nem vou mostrar a marca. Todo mundo deve conhecer essa bombinha. Mil litros, olha. Não deu conta aqui com essa subida de água, tá? Pode ver que o fluxo dela... Qual é o fluxo dela? Como é que é? Está bem fraquinho. Então, eu não estou conseguindo, com essa bomba, fazer uma regulagem adequada na queda de água. Então, eu tenho que manter ele bem fechado, porque o nível... Ele tem que ficar... Para não fazer barulho de ralo, ele tem que acabar com essa queda d'água. Né? Olha o que acontece. Assim, com essa bomba, ele estava passando do ladrão, tá? E outra coisa, o ladrão de vocês, ele tem que ficar acima... Esse aqui é o pulo do gato que eu falei. O ladrão. Tá? Se você for fazer com o ladrão... O ladrão nem sempre é tão necessário. Tá? Ele não é muito necessário, por quê? Se você tiver qualitragem correta... E se você tiver qualitragem correta de água no Samp, tá? O teu aquário nunca vai transbordar. Se você tiver um entupimento. Então é isso, ó. Aqui. Aqui. Tá? Aqui dentro. Botei essa telinha. Tá? Olha o que acontece. O meu ladrão, eu fiz uma emenda aqui, ele tem que ficar acima do nível da água do aquário que você deseja. Ah, eu quero que esse seja o nível do meu aquário. O Samp tem que ficar um pouquinho acima. O ladrão, desculpa. O ladrão tem que ficar um pouquinho acima do nível que você quer. Você quer esse nível? O ladrão tem que ficar um pouquinho acima. Tá? Por isso que eu fiz essa gambiarra aqui, no tubo. Aqui embaixo é uma hidráulita provisória, tá? Onde desce o ladrão. Todo Samp de bota tem que ter o registro pra você regular esse fluxo de água. Tá? Aqui em cima, ele não pode ficar com uma queda de água muito grande, ó. Tu vê que vai descer, vai começar a descer agora. Porque essa bomba de mil litros, ela não tá dando conta de mandar a mesma quantidade de água lá pra cima e que eu tô descendo com aqui. Então eu tô tendo esse problema aqui de regulagem. Mas eu só vou resolver trocando a bomba, botando a bomba mais forte. Esse problema será resolvido. Tá? É isso aí. Erros que eu cometi aqui. Tá vendo aqui, aqui no... Na... Na flange. Ele tem todo aquele ressalto ali. Eu deveria ter debastado aquilo ali, deixado tudo alinhado. Retinho. Porque aí, essa altura da bota aqui, poderia ter sido reduzida pela metade. Por isso que você vê umas botas tão fininhas por aí. Então o pessoal que faz, o que ele faz? Eles rebaixam. Faz um rebaixamento no tubo, faz um rebaixamento ali na flange. E aí, isso aqui cai pela metade. Porque ela ficou uma... Ficou alta. Eu vou mostrar pra vocês lá do outro lado. Eu vou dar um corte aqui. Aqui. Você... Olhando de frente... Você nem percebe muito. Mas lateralmente... Dá pra perceber que é alta. Não sei se vocês conseguiram perceber. Eu botei a câmera lá dentro. A bota ficou com uma altura de mais de quatro dedos. Isso não ficou legal. Eu vou ter que usar muito substrato. Vou ter que fazer um enfeite ali de fundo. Pra tampar ela. Vou ter mais trabalho pra decorar. Do que se ela fosse uma bota fininha. Eu acho que esse foi o meu principal erro nessa bota. Tá? A altura dela ali. Eu errei muito na medida. Da altura da... Que eu precisava pra suportar as flanges e o joelho. Veja que nesse tempinho que a gente tava conversando lá do outro lado. A água já tava aqui. Como a bomba não tem capacidade suficiente. A água já desceu pra cá. Tá? Isso é ruim. Porque vai fazer um barulho de queda d'água aqui em cima. Esse barulho que vocês tão ouvindo de queda d'água mais forte. É aqui no sample. Mas esse barulho ele vai ficar abafado. Primeiro que aqui vai ter um perlon. Tá? E aqui desse lado aqui a água não vai ficar nesse nível. Ela vai ficar um pouquinho mais alta. Não vai fazer barulho. E o sample vai ficar dentro do armário. Né? O que ainda vai abafar mais ainda. Não vai ter barulho nenhum de ralo. Tá? Eram essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer pra vocês, tá? Eu queria pedir pra vocês aí, pra vocês deixarem aí o like de vocês e se inscrever no meu canal. Isso me incentiva muito a produzir esse material, tá? Então eu queria pedir pra vocês aí, faz assim, quebra esse galho aí, custa nada. Clica aí no like, ativa o sininho e se inscreve aí no canal. E fique aí com o restante do vídeo, tá? Que eu preparei pra vocês. Ficou bem longo, eu sei que tá bem longo. Vai ser um vídeo meio longo mesmo. Mas eu explico bastante todas as etapas, tá? Que eu fiz o sample. Que eu preparei a bota. Assim, tem algumas coisas que eu mudaria muito hoje, se eu fosse fazer uma nova bota, mas... Essa foi a primeira bota que eu fiz. Espero que não seja a única, porque eu ainda tenho outros projetos, mas... O outro projeto vai ser com o sexto vidro. Tá? Então... Fica aí. Com os próximos vídeos. Muito obrigado aí, pessoal. Fala aí, pessoal. O negócio é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês aqui... A fabricação da bota. Tá? Vocês já viram aí um pedacinho dela, como é que ela tá feita aqui. Estruturada em papelão. Eu modelei ela toda em papelão primeiro, pra poder pegar as referências, pegar as medidas. Você vê muita gente aí na internet só montando a bota. Todo mundo vai lá, tem o segredo da bota, vai lá e monta a bota do jeito que... E mostra colando o vidro, tá? Eu aqui eu vou fazer diferente. A minha bota, ela vai... Eu vou... Projetar ela toda no papelão, como vocês viram aqui. Ela tá toda projetada no papelão. E agora eu vou pegar as medidas, tá? E vou fazer ela de vidro. Aí tem dois detalhes muito importantes pra falar sobre a bota da bota. Um deles é o seguinte. Se o vidraceiro, que você conhece, consegue fazer esse tipo de corte no vidro? Um corte em L, da forma que você quer? Isso é perfeito. Se o seu vidraceiro faz esse tipo de corte, isso é perfeito. Você vai precisar, basicamente, de duas peças dessa daqui, tá? Pra você poder colocar lá no sample. Essa aqui seria a botinha e essa parte, a coluna da bota, tá? Se o seu vidraceiro fizer esse corte em L, o seu projeto vai ficar muito mais fácil. Agora, se ele não fizer esse tipo de corte, eu recomendo que vocês façam uma montagem. Uma montagem disso aqui em camadas, tá? O que vai acontecer? Um outro detalhe muito importante. Você não pode pintar esse vidro. Ah, eu quero uma bota preta. Você não pode pintar esse vidro com tinta, porque isso aqui, com o tempo, vai descascar, vai ficar horroroso. Pode ser tóxico pros peixes, tá? Ah, então eu vou passar silicone, vou lambrecar isso tudo aqui de silicone e que vai ficar preto. Vai, vai ficar preto. Tá? Mas o que vai acontecer? A parte de dentro do sample vai ficar toda enrugada. E aquilo ali com o tempo vai acumular sujeira, você não vai conseguir limpar e vai virar uma... vai virar um... vai ficar muito nojento ali. Vai virar uma... imagina, você vai passar silicone atrás do vidro. Vai lambrecar de silicone, vai ficar... vai ficar ruga, né? Você não vai conseguir deixar lisinho, tá? Você não vai conseguir limpar, esfregar aquilo, limpar direitinho. Então qual é o ideal? Você vai pegar dois vidros, vai passar silicone no vidro e vai fazer a lâmina. Tá? Então o que eu digo com isso? Se você quer uma bota com vidro de 6 milímetros, você vai ter que comprar os vidros em pares de 3 milímetros. Vai lambrecar de cola dentro e vai fazer um sanduíche. Tá? Se o seu vidraceiro, ele não consegue fazer o corte assim, você vai ter que montar uma espécie de quebra-cabeça, laminando esses vidros. Por exemplo, só desconsidera tudo isso aqui, concentra aqui, tá? Essa parte aqui que eu vou montar seria essa lateral aqui, tá? Que tem esse L aqui. Essa lateral que tem esse L aqui, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer essa laminação. Vou comprar vidro de 3 milímetros. As contas aqui é o vidro de 3 milímetros. Tá? 3 milímetros. Se eu fizer só assim, funciona. Mas eu vou ter que colar esse pé nesse aqui, tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Vou laminá-lo aqui agora, dessa forma. Vou colar uma outra peça aqui em cima. Tá? E outra peça aqui. O que que vai acontecer? Isso vai entrelaçar. Você vê que esse vidro aqui vai suportar essa cola inteira aqui, tá? E vai ter o outro pedaço aqui, laminando esse outro pedaço aqui. Não sei se vocês conseguiram compreender. Vai ser como se eu tivesse dois pedaços de vidro laminados. E depois deles laminados, eu colasse um em cima do outro aqui. Pra eles ficarem com o mesmo tamanho, tá? Quando eu vou usar vidros de 3 milímetros, essa peça inteira aqui vai ter 6 milímetros. Vai ser exatamente isso. Tá? Feito com essa coluna. Imagina que isso daqui vai ser essa coluna. Tá? Imagina que isso aqui é essa coluna daqui. E isso aqui é a parte de baixo. Certo? Laminado. Aí o que que eu vou passar? Vou passar o silicone preto aqui dentro. Aí sim. Vou passar, vou lambrecar esse aqui de silicone preto. Colar um no outro. O vidro vai ficar pretinho. Tá? E fácil de limpar dos dois lados. Sem grandes problemas. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Essa questão da laminação que eu vou fazer com os vidros e o silicone. Porque toda a bota vai ser nesse mesmo estilo. Ela vai ser toda preta. Então todos os vidros dela serão de 3 milímetros com silicone, com a camada de silicone entre eles. Formando uma única peça de 6 milímetros onde eu vou fazer a montagem do Samp. Eu também não vou, não vou estar utilizando aqueles pentes pretos que vendem, né? Vou estar usando essa colmeia de acrílico. Tanto na entrada principal da bota, quanto na proteção do Samp. Eu vou tentar montar aqui rapidinho pra vocês verem. Aqui vai ter o retorno da água, né? Aqui dentro tem um ladrão. Isso aqui é o retorno. Vai furar o vidro aqui e vai passar pra lá. Essa grade vai entrar aqui dentro. Tá? Onde vai ser a grade de proteção pra não deixar nenhum animal cair pra dentro do Samp. O ladrão desse equado vai ser de um centímetro só. Essa grade vai entrar aqui em cima também. Com o intuito de proteger. Pra que nenhuma vida marinha acabe sendo coletada pela bota. Que não é a intenção. Então eu vou ficar nesse formato aqui. Ok? Aqui dentro eu vou colocar uns calços de vidro. Vocês vão ver na hora da montagem. Tá? Principal que vocês tem que saber é isso aqui. Um centímetro de ladrão é o suficiente. Não vai deixar transbordar. Por que não vai deixar transbordar? Porque vai ter água na quantia certa. Você não pode colocar água de mais no Samp. Nem água de menos. Né? Então se você manter o seu aquário com a litragem correta. Ele nunca vai correr o uso de transbordar. Mas você deixa ali um ladrão de pura segurança. E agora eu vou desmontar o Samp aqui. Porque essa parte aqui da... Essa parte da montagem do Samp eu não vi ninguém ainda até agora. Mostrando isso como é que se faz no detalhe. É a primeira vez que eu faço. Tudo isso aqui é ideia da minha cabeça. Pode ser que tenha gente fazendo igual por aí. Mas eu vi muito vídeo e me inspirei. Acho que inspiração não é roubar a ideia. Me inspirei e estou projetando o meu Samp aqui no papelão primeiro. Agora eu vou pegar as medidas. E vou passar para o papel. Vou aproveitar a oportunidade que eu desmontei. Para mostrar para vocês como é que ficou a hidráulica interna aqui. Uma flange. Essa flange aqui é de 35 milímetros. Ela vai ser a descida principal da aquária. Esse cano aqui com esse meio corte aqui. De 25 milímetros. Isso aqui vai ser o ladrão. Esse aqui vai ser o retorno do aquário. Em 25 milímetros também. Onde entrarão os lock lines. Onde entrarão os lock lines. Do lado de fora lá. Do lado de fora vai entrar o lock line. Do lado de fora da bota aqui. Tudo colado. Tá isso aqui eu colhei tudo. O sistema abaixo do Samp. Não vai entrar cola. Mas como aqui é uma parte que não vai se mexer jamais. Até porque para poder mexer nisso aqui eu tenho que quebrar a bota. Não é a intenção. Esse sistema aqui vai estar todo colado. Por enquanto não está não. Porque eu não estou manuseando. Só está colado os joelhos. Quando eu for fechar a bota eu vou passar cola aqui em tudo. Vou modelar isso aqui. Depois vocês vão ver que eu tenho que... Isso aqui está muito encostado no vidro. Isso aqui tem que vir um pouquinho mais para cima. Isso aqui então a gente vai modelar com um secador de cabelo. Para poder ficar tudo certinho. Então pessoal. Não é de mais nada. Eu quero pedir desculpa aí pelo desenho. Porque eu sou terrível. Mas eu acho que vai dar para entender. Aqui representa um dos retornos. Onde vai ter o lock line. Para a água voltar para aquário. Essa gradinha aqui. Representa. A colmeia acrílica. Essa caixinha de papelão aqui é como será o Samp. Vou afastar a câmera aqui para vocês verem. Esse aqui é o Samp. Olhando de frente assim. Olhando ele de frente. Ele vai ter aqui uma largura. De 277 milímetros. Ou seja. 27,7. Minhas medidas aqui estão todas em milímetros. Que é mais fácil para o vidraceiro cortar. Então aqui eu tenho. 277 milímetros. É a largura dele toda. Nessa partezinha aqui. Nessa altura. A altura para onde vai trabalhar as flanges. Aqui atrás trabalham as flanges. Aqui dentro. Onde vão ficar aquelas flanges lá. Então essa altura aqui. Ela tem 95 centímetros. 9,5 centímetros. Ou seja. 95 milímetros. Então você tem aqui a altura. Dele aqui. A altura dele aqui. De 9,5. Na lateral dele. Essa peça aqui. Ela vai ser dividida. Esse aqui vai ser um vidro de. 8,5 centímetros. Por 9,5. É só esse quadradinho aqui. Tá. Mas depois eu vou explicar. Quando eu for cortar o vidro. Quando eu trouxer o vidro cortado. Porque isso aqui. Vai ter uma parte para lá. Vai ser dois vidros. Né. O vidro vai ser laminado. Eu vou utilizar aqui. É. Camada dupla de vidro de 3 milímetros. No final das contas. O sample vai ficar com 6 milímetros. Então a altura. A altura dele. Vai ser de. 39 centímetros. O aquário tem 40. Eu estou deixando 1 centímetro de ladrão. Tá. Essa parte aqui da frente. Ele tem. Ele tem. 277 de largura. Com. 260 de altura. Aqui o desenho. Se vocês conseguem entender melhor. O desenho aqui. Então aqui a gente tem. Uma peça de vidro. 39 por 55. Centímetro. 5 centímetros. 39 por 5. Aqui vai ter. 8,5 por 9,5. Uma peça de 277 por 95. Uma peça de 297 por 85. Por 85. E uma de 260 por 270. Vai criar esse caixote. Claro. Aqui você está tendo uma visão. Ainda falta o outro lado. O outro lado é só repetir. Essa peça daqui. Não é aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido me entender aqui. O que eu quis passar para vocês. Lembrando. Que lá dentro. Do Samp. Vai ter a hidráulica. Tem essa hidráulica aqui. Que vai ser responsável. Pela captação principal de água para o Samp. Que é essa aqui do meio. Esse daqui é o ladrão. Isso aqui é o retorno de água. O Samp. Ele vai encaixar. Exatamente assim. Está cobrindo essa tubulação. Tá. Então a gente tem aqui. Aquela medida que eu te falei. Aqui. Tem 9,5 centímetros de altura. Para comportar os joelhos e a flange. Já aqui não precisa de tanto. Aqui a altura vai ser só de 5,5 centímetros. Porque é a altura dos canos. Tá. E eu vou laminar os vidros. Como eu havia explicado antes. Que não vai acumular tanta sujeira. Se eu deixar corrugado. Passar só o silicone. Para deixar pretinho de um lado. E aqui ficar áspero. Isso com a tendência é grudar muita sujeira. Muita bactéria. Bactéria que é nociva. E sujeira geral. Algas e etc. Então aqui dentro do vidro vai ser limpinho. Que vai ser um vidro laminado. Tá. É isso aí. Agora eu vou. Eu vou montar aqui o plano de corte. Que esses vidros para o vidraceiro cortar. Porque eles gostam de receber o plano certinho. Quantas peças de cada. Se eu levar isso aqui para o vidraceiro. Ele não vai querer cortar para mim. Então eu tenho que dizer para ele que eu quero. Vamos supor. Que eu quero dois retângulos. De 390 por 55. Então eu tenho que. Agora eu vou ter que separar todas essas peças. Num plano de corte. Para levar para o vidraceiro. Mas enfim. É isso daí. Eu agora eu vou cortar. Vou. Vou retornar apenas quando eu já estiver com os vidros. Tá. Eu vou fazer o plano de corte aqui em off. Espero que vocês tenham entendido aqui. A esquematização do Samp. Tá. Essa é uma parte que. Chata. Né. É uma parte muito chata. Mas que ninguém mostra. Porque você tem que desconsiderar. Você tem que considerar. Já queria já pedir. Então para vocês. Dá-lhe uma olhadinha aqui. Não sei. Acho que é aqui. Vou deixar o card aqui. Aqui. Na montagem do Samp. Tá. Para vocês verem. Que isso vai trabalhar junto com o Samp. Né. Isso é a captação de água para o Samp. Tá. A bota. Nada mais é. Do que a captação de água do aquário. Podia ser um overflow. Podia ser um filtro hang on. Podia. Tem várias maneiras de você fazer a captação de água. Então pessoal. Eu comprei aqui os vidros. Tá. Vou mostrar aqui para vocês. Uma partezinha que é meio chata. Né. Porque. Como eu vou fazer ele laminado. Ele vem todo desmontado. Igual um quebra cabeça. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Veja aqui. Essa parte aqui. Não sei se não vai dar para ver. Não dá para ver direito. Mas enfim. Dá sim. É uma peça que vai entrelaçada na outra. Peça que vai entrelaçada na outra. Peça que vai entrelaçada na outra. Né. Para fazer essa lateral. Vocês perceberam? Tem duas peças aqui. E aqui tem duas peças de tamanho distinto. Né. Eu acho que vai ficar melhor quando eu passar silicone em tudo e montar. Essa vai aqui por cima. E essa aqui. São duas peças desse formato. Não esqueça de fazer a limpeza da peça com bastante álcool antes de aplicar o silicone. E vou aplicar o silicone em toda a peça. Espalhar com o cartão. Ou você pode usar o cartão. Esse aqui é o cartão velho. Ou então você pode comprar aquelas espátulas de plástico justamente para isso. Ou usar o cartãozinho velho aqui mesmo. Vocês viram que eu passei a peça toda. Lembra que ela é de silicone. Lembra que ela é de silicone. Lembra que ela é de silicone em volta. E você vai colá-la agora na outra peça. Lembra que ela é de silicone. Então tá aqui pessoal. Minha primeira peça. Laminada. Que é a primeira lateral. Agora é só esperar secar. Essa foi a última peça que eu precisei laminar. Não fiquem frustrados se a sua única peça que ficar boa for a última. Porque foi o que aconteceu comigo. A última peça que eu fiz. Eu já tinha praticado em todas as outras. A última peça que eu realmente fiquei satisfeito. Foi a última peça. E foi a peça mais importante. Já que ela vai ficar de frente. Da bota. Vai ser a maior peça da bota. Que fica ali exposta na frente do aquário. Então essa aqui foi a que na minha opinião ficou melhor bem acabada. Então não se frustrem. Se vocês lambrecarem tudo. Igual eu fiz aqui. Olha a quantidade de lixo que eu gerei. Pra fazer todas as peças. Então assim. É a primeira vez que eu faço. Provavelmente vai ser a primeira vez de vocês também. Então não se frustrem. Que vai dar certo. Tá? Com o cartão de crédito. Velho. Você vai espalhando. Ou você pode comprar também. Aquelas espátulas. Que vai dar certo do mesmo jeito. Tá? E aí pessoal. Hoje eu vou. Tá realizando a furação da lateral da bota. Tá? Que é essa peça aqui. Pra que passagem do lockline. Tá? Vou fazer aqui um furo. De 28 milímetros. Pra passagem do lockline. A broca entra direitinho. Então mais uma vez. Eu vou fazer a furação de vidro. Dessa vez eu não vou. Dar tantos detalhes. Tem aqui o. Vou deixar aqui o card. Do vídeo. Onde eu furo. O fundo do aquário. Onde eu faço mais explicações. Tá? Só pra deixar vocês sentem. Vou fazer um furo agora. De 28 milímetros. Pra passagem do lockline. Na lateral da bota. De 28 milímetros. Tchau. 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 Então pessoal, essa é a primeira parte Da colagem da bota Vocês podem ver Eu vou deixar essa parte secar agora Secar bem de hoje pra amanhã Porque aqui Eu ainda quero manipular o cabo O tubo, entendeu? Com calor Vou botar o tubo aqui e vou manipular ele com calor Pra poder encaixar certinho Justamente pra não Pra ficar mais fácil De trabalhar aqui com o calor, né? Com o secador de cabelo E manipular esse cabo aqui Esse tubo Pra levantar ele um pouquinho Pra poder dar Ficar na reta aqui da furação Eu vou esperar essas laterais secarem Mas tá aí, ó 80% da bota pronta Ah, eu vou limpar isso aqui Depois que secar também Tirar esse excesso aí Que eu não gostei não Viu pessoal? Com um pouquinho de calor Quando fica macio Você consegue Modelar ele da forma que você quiser Tá aqui? Tá aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma